E a Cláudia Arraia ainda está dando o que falar. Isso acontece porque a Cláudia Arraia utilizou a Lei Rouanet para poder captar 5 milhões. E óbvio, ela foi criticada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Podemos ver aqui, segundo reportagem do Metrópolis, que é bem claro o que fala. Cláudia Arraia utiliza a Lei Rouanet para captar 5 milhões e é criticada. Portaria publicada no Diário Oficial mostra que Cláudia Arraia recebeu mais de 5 milhões de reais da Lei Rouanet. A situação gerou críticas na web. A reportagem vai mais além. Ela diz o seguinte. O Ministério da Cultura desbloqueou cerca de 1 bilhão de reais em recursos captados por meio de Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, que estavam travados desde o início de 2022. Portaria publicada no Diário Oficial da União. Nessa quarta-feira, dia 18 de janeiro, mostra que a atriz Cláudia Arraia recebeu autorização para captar mais de 5 milhões de reais. Por se tratar de uma figura bastante conhecida. A revelação fez com que a famosa recebesse crítica nas redes sociais, chegando a se tornar um dos assuntos mais comentados das redes sociais na quinta-feira, dia 19 de junho. Fala que também na reportagem é o seguinte. Cláudia Arraia, que está grávida no terceiro filho, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Melo, recebeu autorização para captar 5 milhões, 57 mil, 203 reais e 63 centavos, dentro da Lei Rouanet. Os recursos, caso sejam confirmados, serão destinados para o projeto Os Musicais, que é de responsabilidade da empresa Renato Cassareto Chiquito. Com uma rápida pesquisa no Google, a gente consegue ver que saiu na Veja, saiu no UOL, saiu no Terra, no Metrópolis, onde a gente consultou. E isso parece que ainda vai dar muita novela, vai dar muito pano para manga essa história toda. E no Metrópolis ainda fala um pouco como funciona a Lei Rouanet, para quem não sabe, né? Alvo de diversas polêmicas, a Lei Rouanet foi criada em 1991 e permite que pessoas físicas e jurídicas destinem para o setor cultural parte dos recursos que antes seriam destinados ao pagamento do imposto de renda. Dessa forma, artistas e produtores culturais conseguem obter patrocínio e beneficiam os patrocinadores com isenção fiscal do imposto de renda. A legislação, no entanto, limita a captação de recursos na iniciativa privada até 4% do imposto a ser pago pelos doadores. Então é isso, pessoal. A Cláudia Raia causou polêmica com essa história de captar 5 milhões de reais e foi criticada. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.